Hoje a gente está comprometendo 30% só com Justiça do Trabalho, toda a receita que o clube tem. Então se a gente ia receber como cota 1 milhão e 800 mil reais, que é a nossa estimativa para o Roo próximo ano, nós teríamos 30% desse valor apenas contingenciado para Justiça do Trabalho, no curto prazo. E o detalhe, você paga isso tudinho e mal remunera o juro mensal. Isso é o grande problema. Você paga, 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 paga e a dívida aumenta. Porque você, para poder só abater o juro mensal, você teria que ter um desembolso mensal de aproximadamente 2 milhões de reais. Então é uma coisa assim que não tem. Ou você ataca o principal para que haja um deságio efetivo, que é o que se propõe no Rádio Preciso Social, ou isso aí é mesmo que você passar manteiga e inventa de gado. Não vai surtir nenhum efeito. Você veja, a gente atacou o principal. Em 4 milhões. E você já teve uma recomposição desse valor, praticamente no mesmo valor que a gente pagou. Então é uma situação absolutamente sustentável. Então a gente vai utilizar o orçamento que a gente tem para tentar montar um time competitivo, dentro da nossa realidade, da nossa disciplina orçamentária. O que acontece? O calendário de um time é composto de praticamente 10, 11 meses de trabalho e de despesa. E de receita você tem 4, 5 meses. Você tem um período muito maior de despesa do que o período de receita. Para uma realidade de um clube como o 13, que não tem um programa de sócio-torcedor efetivo, que não tem patrocinador de forma recorrente, que não tem outras fontes de receita, como acontece com a revelação de jogador com a categoria de base e fortalecimento. Porque os clubes mais estruturados, eles sempre têm alternativa de receita, a partir de uma base que revela jogador, de patrocinador recorrente, de apoios governamentais que o 13 não recebe, nem de prefeitura, nem de governo de estado, que deveria receber. Do ponto de vista do próprio calendário de bilheteria, um clube que está inserido em uma Série B da vida, ele joga praticamente o ano inteiro. Os clubes da Série D, mesmo os campeões, como a decisão, a gente está em setembro, esses clubes já pararam. Eles só vão voltar a ter receita em janeiro, mas os clubes da Série B estão jogando. Os clubes da Série A não estão jogando. Então, esses clubes têm receita recorrente no período muito mais longo do que a gente. Então, você tem despesa 10 meses e receita 5 meses. Então, você tem que pegar a fonte dessas cotas e tentar distribuir de uma maneira que possa cobrir bem todo o período. para que você não incorra no risco de aumentar as despesas, aliás, aumentar o déficit em outras áreas. Não necessariamente só trabalhistas, mas, por exemplo, civil, outras questões que eventualmente possam existir. Então, vamos trabalhar dessa forma.